Você já teve sua própria imagem transformada em obra de arte? Se não, agora tem a chance. E o melhor, fazendo bem pra quem precisa, viu? É que um ateliê aqui de Natal está oferecendo retratos desenhados em troca de doações de cestas básicas. Ficou curioso? Então confere aí. Este não é um ateliê comum. Aqui tem alunos de todas as faixas etárias, da terceira idade à infância. Como é o caso de Maria Luísa, de apenas 5 anos. O que você costuma fazer aqui? Eu gosto de desenhar e conhecer amigos novos. E o que você está desenhando nesse momento? Mostra pra mim. Eu desenhei um castelo, umas árvores, uma gata, uma joaninha, uma borboleta e um céu aqui. O ateliê Ricardo Tinoco também é diferente por outro motivo. O lugar procura aliar o aprendizado de seus alunos a uma campanha para arrecadar cestas básicas e doá-las a instituições de caridade. É a campanha Desenho pela Fome. Por apenas duas cestas básicas, você pode ter uma lembrança eterna. Uma foto como essa pode se tornar uma obra de arte. Lembrando que nós temos um dom de desenhar e que esse dom tem um propósito de ajudar as pessoas. Então, em vez de cobrar o que normalmente se cobra numa foto, estaria variando entre 500 a mil reais, nós resolvemos cobrar apenas duas cestas básicas, né? É uma coisa simples, relativamente barata para as pessoas, mas para quem está passando fome, para quem está necessidade, é uma ajuda enorme. O Instituto Jovino Barreto recebeu as primeiras 20 cestas da campanha. As próximas vão para o Lar da Vovózinha. E logo em seguida, será a vez do Hospital Varela Santiago. Vamos fazer com que todas as pessoas tenham essa assistência, tenham suprido essa necessidade da fome através do curso de desenho. O trabalho dura apenas dois dias. E para auxiliar Ricardo, três alunos também desenham as imagens escolhidas pelo doador. Eu estou recrutando mais alunos e professores, que normalmente me ajudam a fazer esse desenho, para que a gente consiga entregar no prazo relativamente curto e que a gente consiga mais atender o público que está necessitando. Mas com certeza virão bem mais.